Em 64, nós optamos por resistir à ditadura. Em 80, por construir um partido do povo. Em 89, por apresentar ao país uma alternativa de esquerda. Em 2002, optamos pela mudança. E em 2010, o PSOL apresenta um projeto diferente do que a família Sarney apresenta para o Brasil. Você tem opção. Você tem o PSOL. Neste país de tucanos e petistas, há um muro que separa você dos seus direitos. Tucanos e petistas adoram fazer alianças com as pessoas que construíram esse muro. Nós do PSOL não. Nós só fazemos alianças com os amigos do povo. Obrigada. Obrigado.